E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há uns meses atrás estourou uma grande polêmica que dizia que as placas-mãe AM4 mais básicas, as A320, não receberiam suporte ao Ryzen de terceira geração através de updates de BIOS, o que de uma certa forma estaria descontinuando a placa e indo de encontro com o que a AMD disse lá no lançamento dos Ryzen, que o socket AM4 continuaria recebendo atualizações até 2020, o que implica em também dar o suporte ao A320, que usa o mesmo socket AM4. No lançamento dos Ryzen de terceira geração na Computex, a AMD demonstrou uma imagem que comprovava realmente que a A320 não teria o suporte, sem muita explicação, mas agora a gente já sabe o motivo pelo qual a A320 estava de fora. Digo, estava, porque a Gigabyte já deu o suporte oficial através da BIOS F40, que desbloqueia esses novos processadores de serem utilizados nessas placas mais básicas A320. Na placa que eu trouxe aqui no canal, a A320 MS2H, por exemplo, é informado que a BIOS F40 atualiza o AGESA e fornece o full suporte para Ryzen de terceira geração. Em vermelho é explicado que devido ao baixo espaço disponível no chip ROM, eles tiveram que remover o suporte àquelas APUs Bristol Ride, aquelas Frankenstein da AMD que traziam A8, A10, eram APUs ali com tecnologia bulldozer portada para o AM4 para fornecer alguns chips mais baratos, na época que não tinha ali os ATLON, por exemplo. Os ATLON salvaram a vida de muitas pessoas aí. Então nós temos dois pontos interessantes aqui. Ao mesmo tempo que a Gigabyte ofereceu o suporte, mostrou que é possível trazer o suporte em placas A320, ela mostrou para o público qual era o problema. Era uma limitação do espaço da ROM, que já tinha recebido Ryzen de primeira geração, essas Bristol Ride, depois as APUs, Ryzen de segunda geração, agora os Ryzen de terceira geração, entre aspas, que eu já falei sobre isso aqui no canal, tem um vídeo aqui em detalhes aparecendo para vocês, e agora uma nova leva de processadores estaria com dificuldades para comportar tudo isso na BIOS. Eles conseguiram removendo espaços de chips que quase ninguém utilizava, Bristol Ride, nem era Zen, não é mesmo? E ao mesmo tempo nós vemos que se a Gigabyte conseguiu, ASUS, MSC, ASRock, Biostar também tem que conseguir. Bem provavelmente eles já estão trabalhando nas BIOS para lançar aí muito em breve, e fica aquela sensação, caso um deles não traga, as pessoas vão pensar assim, pô, os caras não querem trazer, porque algum fabricante, no caso a Gigabyte, já conseguiu fornecer isso. Então, eu acho que não fica legal para os outros fabricantes não fornecer o suporte, se um já conseguiu fornecer. E eu imagino que isso não foi uma coisa assim, acidental, uma coisa planejada. E vai de encontro com aquilo que eu falei para vocês, que o Socket M4 realmente continuaria vivo por um bom tempo. Na lista de suporte é informado até o 3900X. Agora eu não sei se nesse update de BIOS, ainda eles não tinham acesso ao 3950X, que foi lançado depois, os Ryzen foram lançados na Computex, esse 3950X veio só na i3, acho que uns 11 dias depois. Ou se por algum motivo eles não quiseram dar o suporte, afinal é um CPU de 16 núcleos. E esqueça ali a questão do TDP, que é 105W. Ele realmente dissipa muito pouco pelo que ele oferece, mas quanto mais núcleos você coloca, mais você vai exigir do VRM. E essas placas A320 são muito básicas na construção do VRM. Tem poucas fases, fases de baixa qualidade e geralmente sem dissipador. Então eu fiz um teste aqui, aí no canal vocês podem ver, que um 2700X, que até então era o melhor Ryzen, que era plenamente suportado na BIOS de qualquer A320, dava problema nessa placa. O VRM subia para 125 graus. O clock do CPU, que normalmente era os 4, 4.1 GHz, caia para 500 MHz, 800 MHz. O desempenho caia absurdamente. Então subentende-se que CPUs melhores que ele, tal como o 3900X, 3950X, talvez não seja uma boa ideia de ser usado numa placa dessa. Não é mesmo? Mas, pelo fato de eles terem dado suporte, pelo menos você usar ali um 3.700X, um 3.600, um 3.400G, 3.200G, é uma possibilidade. E é uma situação mais condizente com a realidade da placa, com a condição de suportar os CPUs da placa, e com a condição da maioria das pessoas que compram Ryzen no Brasil, que vão comprar os chips quad-core, six-core e octa-core ali, no caso, o 3.700X. Afinal, a gente não coloca um motor de Ferrari numa carroceria mais simples ali de um Fusca. Busca-se o equilíbrio. É isso que eu tenho sempre falado aqui com vocês. Não adianta a gente pegar o melhor Ryzen. Ah, não, vou comprar o 3950X, que vai chegar aí provavelmente por mais de 4.000 reais, e vou colocar numa 320 de 300 reais. Não, não faça isso. Coloque numa placa decente pra você poder extrair o potencial desse processador. Mesmo que a placa informe, não, a gente vai trazer o suporte. Eu já mostrei pra vocês várias placas que dizem que suporta quando a gente coloca num teste pesado, numa renderização, a gente vê problemas sérios na placa. Que a médio e longo prazo pode trazer problemas. Como VRM a 125 graus não é uma coisa boa. Isso testando numa bancada aberta. A gente tá num país extremamente quente. Então, caso você pretenda colocar um Ryzen 3ª geração numa A320, essas mais básicas, sem dissipador, foque no 3600, que eu acho que vai ser um excelente processador. No 3700X, que eu acho que também vai ser legal pra essa placa. Acima dele, eu ficaria meio... tomaria cuidado, acima de um octa-core. Não é mesmo? Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que os outros fabricantes também lancem as suas BIOS aí para dar suporte à A320, assim, cumprindo a promessa da própria AMD que o socket continuaria recebendo atualizações ao longo de 2017, 2018, 2019 e ano que vem. Deve ter Ryzen de próxima geração. Eu não sei se eles vão chamar... Não lembro se eles vão chamar de quarta geração ou de terceira geração plus, tal como foi a segunda geração, apenas um refinamento da primeira e não todo um redesign no chip. Beleza, pessoal? Abração. Até mais. Tchau. Tchau.